A cigana Romanechel Cherubi também gostaria de passar um tempo sozinha com um rapaz em sua próxima festa de aniversário. Bom, querida, é por isso que eu quero te dar uma linda festa de 21 anos. Eu ia adorar, mas acho que vou ficar nervosa. E sem recuperada de um acidente quase fatal, Cherubi espera que a festa restaure sua confiança. Eu tô muito animada e se um cara me convidar pra dançar na minha festa, eu vou me sentir muito mais confiante. A mãe religiosa, Sarah, resolve fazer uma antiga tradição Romanechel para ajudar Cherubi a resgatar sua confiança cigana. É muito importante pra mim que você se batize aqui nessas águas. Hoje eu vim aqui pra colocar minha querida filha nas águas do rio, pra um renascimento cigano, pra dizer adeus ao passado. Mas você tem que ter muita fé. Eu tô com muito medo desse ritual não dar certo. Não sei o que eu vou fazer se eu não recuperar o meu brilho cigano. Pronto. Quando Cherubi entra nas águas do rio, o ritual de renascimento começa. O seu passado não existirá mais e você se sentirá diferente porque estará diferente. Pelo poder sagrado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Cherubi, eu te batizo. E uma nova vida agora irá habitar em você. Reza a tradição cigana que quando Cherubi abrir os olhos, seu passado terá sido levado pelas águas. Agora você é uma nova mulher. Tá se sentindo diferente? Eu me sinto sim. Eu tô tão cheia de vida nesse momento. Eu me sinto incrível. Você recebeu uma bênção. Eu fiquei tão satisfeita de ver ela passar por esse processo e por saber que a nova Cherubi estava lá. Deu certo. Aleluia! Mas para a Cherubi ainda falta uma coisa. É que eu quase não falei mais com rapazes em quatro anos e meio. Então, até um cara me convidar para dançar na minha festa, eu não vou me sentir muito confiante. Espero encontrar um que faça com que os garotos também a admirem. Eu fico muito nervosa quando eu penso em conversar com rapazes. Eu sei que você também ama brilho. Com o aniversário de 21 anos chegando, um vestido bonito será essencial para ajudar Cherubi a recuperar a confiança. Hora de encontrar o vestido perfeito. Eu quero me sentir uma princesa cigana, linda e poderosa. Porque eu preciso encontrar o meu príncipe encantado. Eu gostei muito desse. É, a gente pode considerar ele como uma referência. Ele pode te inspirar a usar uma peça mais sexy, se é que me entende. Tá. Faz muito tempo que eu não te vejo mais sensual. A Cherubi antes era um imã de garotos. Era sempre a vida das festas, sempre se socializando, sempre paquerando. Eu amei muito esse aqui. Ai, adorei! Ficou uma graça. Eu adorei a cor dele. Eu também gostei. Amei o corte, mas eu quero uma coisa mais chamativa. Sei. Com muita cor. Precisamos de um vestido que faça ela se sentir linda por dentro e por fora. E aí, você já tá pronta? Ah! É perfeito. É lindo! É lilás, tem brilho, é simplesmente perfeito. Amei as cores, amei o brilho. Adorei! Ele é... Nossa! A Cherubi parece estar bem mais confiante. Esse, sem dúvida, vai ser o vestido da minha festa. Ai, que bom. Eu me senti como uma princesa cigana. Ficou tão lindo. Eu sei! E agora, é hora de mudar o visual no salão de beleza. Cortesia da mamãe Sarah. Uh! Eu paguei pra Cherubi mudar todo o cabelo, porque quero que ela se sinta como a princesa cigana que ela é quando chegar na festa dela. Quero uma mudança bem radical. Quero deixar a velha Cherubi pra trás e recuperar o meu lado cigano. Vou começar com a tintura. Quando eu penso que eu vou conversar com rapazes lá na minha festa, me dá um medo enorme de dar tudo errado. Vamos ver se você aprova. Tá. Oh, meu Deus! Ficou lindo! Quando eu me virei e olhei no espelho pra conferir o meu novo visual, foi incrível. Uau! Linda! Eu podia ficar me admirando no espelho o dia inteiro. O meu cabelo tá lindo e agora eu tô muito mais confiante. A fã número um de Cherubi está ansiosa para ver a transformação. Eu não vi a hora da minha mãe ver meu cabelo novo. Espero que ela volte se sentindo fantástica. Quero ver a Cherubi arrasar na festa. Quando eu vi minha filha de cabelo loiro... Que linda! Foram lágrimas de alegria. Eu não conseguia parar de chorar. Percebi que ela tinha voltado e ela também percebeu isso. Arrasei, né? É. Chega de me esconder. A nova Cherubi tá na área. Tá a coisa mais linda que eu já vi. Ainda não sei se ela vai estar confiante o suficiente. A Cherubi tem um grande desafio pela frente. Encarar uma plateia e rapazes. E finalmente chegou o dia que a cigana Cherubi esperava com tanta ansiedade. Oi! Eu trouxe o seu vestido. Hoje é minha grande festa cigana de aniversário de 21 anos. Uh, é lindo. Perfeito. Quero botar logo. Eu tô super animada, mas muito nervosa. Nossa, ele é grande mesmo. Gente! Uh! Cuidado, Lizzie. Pegou no cabelo, pegou no cabelo. Ele é muito lindo. Uh! Quando eu botei aquele vestido e me olhei no espelho, eu me senti que nem um anjo. Parecia até que eu era outra pessoa. Êêê! É! Mesmo assim, Cherubi não está 100% confiante. Tô me sentindo incrível e linda, mas... Eu não sei. E eu tô nervosa. Mas tá nervosa, por quê? Eu queria achar meu príncipe encantado. Essa festa vai ser a minha chance de dançar com um rapaz e recuperar minha confiança. Hum! É hora da nova Cherubi se apresentar ao mundo. Que lindo! São mesmo! Eu tava muito nervosa. Eu tava prestes a surtar. A Cherubi! Acho que a Cherubi tá pronta pra essa festa. Ela já passou por tanta coisa. Eu tô muito feliz por ela. Tá tão linda! Quando eu vi o carinho daquela gente por mim, eu me senti super especial. Nossa! Que linda! Foi a primeira vez que ela se expôs desde o acidente. Ela tava simplesmente radiante. Ela tava muito feliz. E sua mãe, Sarah, preparou uma surpresa extra. Oh! Que lindo! Que legal! É demais! Olha a sua mãe, parece que ela tá cheirando. Ela tá mesmo. Olha como sua mãe tá bonita! A mamãe esteve comigo a cada passo dessa jornada desde o acidente. E eu fiquei muito feliz dela ir comigo na carruagem encantada. Esse é o dia mais lindo que eu vivi na minha vida. E agora chegou o momento de eu te cobrir com o chale, como manda a nossa tradição. Ela seguiu a tradição e colocou um chale nos meus ombros pra expressar minha pureza. É hora de levar a linda princesa cigana para a festa. Na carruagem, eu me sentia da realeza. Agora vou retirar o chale que cobre a pureza dela e lhes apresentar a minha princesa cigana. Agora é só curtir. Parecia que tinha sido libertada. Foi fantástico. Agora a festa cigana pode começar. Mas a princesa cigana Kerubi fica esperando o seu sonhado príncipe encantado. As outras garotas estavam se divertindo. Eu comecei a me sentir estranha. Parecia que eu era uma bobona. Eu perdi toda a minha confiança. O que foi, meu amor? O que foi? É que os meninos não me acham bonita. Acho que tudo isso vai ser pra nada, mãe. Kerubi ficou tão pra baixo, eu comecei a ficar com medo de que se nada acontecesse, ela não ia mais curtir a sua própria festa. Mas Kerubi havia chamado a atenção de uma pessoa especial. Kerubi quer dançar comigo? Eu pensei, não acredito, e disse, claro. Quando eu tava dançando com o William, era como se só tivesse a gente no salão. Foi como se não existisse mais nada. Foi maravilhoso dançar com a Kerubi hoje. Um olhando nos olhos do outro, rindo e curtindo demais o momento. Foi muito gostoso. O William me chamou pra sair e eu tô super contente. Ver ela sorrindo, flertando e brilhando. O dia hoje foi ainda melhor do que eu imaginei que seria. Me senti uma verdadeira princesa cigana. Com certeza meu brilho voltou. Se inscreva no canal.